Nina Moreno, a grande cantora da noite de Porto Alegre. Nina, posso dizer que tu és uruguaia e porto-alegrense de coração? Eu sou nacionalizada brasileira, meu querido amigo. Nascida no Uruguai. Nascida no Uruguai. E me sinto muito bem aqui. Tu canta tango, tu canta bolero. De onde é que tu tirou esse gosto musical? E eu acho que eles estão comigo. Eu estou vendo o coração deles, eles têm o meu nome. E como é que tu vê, assim, a integração da música gaúcha ou da música brasileira com a música latino-americana? Ah, mas tu vê que a convivência que têm os uruguaios e os argentinos com os gaúchos é muito unida, muito... Abraçam uns aos outros. Inclusive eles se fizeram mais amigos quando se vieram introduzindo com a música de lá, com os brasileiros. Se uniram mais nos povos. Nina, tu tem seis décadas de trajetória na música. Tem alguma coisa, algum sonho, algum desejo que tu não realizou ainda musicalmente ou na tua vida? Bom, eu vou dizer que eu estou satisfeita com a minha vida. Quando me levanto de manhã, que não sou muito carola, muito dedicada ao catolicismo. Não, eu tenho minhas ideias de amar a Deus, porque Deus existe. E digo paz, paz aos homens de boa vontade. E quando me vou dormir na cama quentinha, eu digo, ai, pobrecitos os que estén na rua. Quizás alguém os cobije e vivam um pouco melhor, porque eu estou tão calentito e esse invierno tão crudo. Como estará neles? Então eu estou feliz. Por uma cabeça de um noble potrinho, que é justo na rada afloja ao chegar, E que ao regressar parece dizer, não esquece, irmão, você sabe, não tem que jogar por uma cabeça. Me te escondei um dia de aquella coqueta e resuena, mulher, que ao jurar me entendo O amor que está sentindo, que me enuro verá todo o meu querer. Por uma cabeça todas as loucuras, sua boca que besa, borra a tristeza, calma a amargura. Por uma cabeça, se ela me olvida, que importa perderme mil vezes a vida, para que viver? Por uma cabeça todas as loucuras, sua boca que besa, borra a tristeza, calma a amargura. Por uma cabeça, calma a amargura, por uma cabeça, se ela me olvida, que importa perderme mil vezes a vida, para que viver? Por uma cabeça, calma a amargura, por uma cabeça, calma a amargura, queimi e a amargura. Se inscreva. 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 Diga para nós. Se inscreva. 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 E aí, Diga que me quieras. Por uma cabeça. E na Argentina, Magajanes, não sei se você está por dentro disso, como é que está a produção contemporânea do tango? E na Argentina, O Uruguai é um país mais pequeno. E todo aquele que tem na produção e tem uma expectativa maior, ele já logo, logo sai do Uruguai. A percorrer Europa, Estados Unidos, Venezuela. Tem uruguaios tocando tango por todo o mundo. Como tem argentinos também. Eu acho que o tango foi uma música aqui da América Latina. Foi uma das primeiras músicas que saiu daqui e que foi conhecida no mundo. Hoje é patrimônio cultural da humanidade. É maravilhoso. O tango tem um sotaque muito especial. Ele tem o que nós chamamos musicalmente dinâmica. Por um momento você vem arrebatando tudo e de repente vem aquilo e chora. E aí é a parte de fazer chorar ele. Tá, então vamos ver um choro desses de tango. Como é que é? Vou fazer mais uma.